Filma aqui, filma aqui, filma aqui, tá filmando assim, vai dançar, vai dançar hoje, filma aí, tá filmando já Faixa, faixa pra cá, faixa pra cá Faixa mais, vamos tomar um Vai, lento, falta, faixa pra cá Vem, então, faixa um pouquinho Segura Vem, tô chorando Assim, vem, tô chorando A canção se chama Tico, tico no tubal Não, é pra ir tocar A canção se chama Tico Agora é a hora do homem, agora é a hora do homem Agora é a hora do homem A canção se chama Tico no tubal A canção se chama Tico no tubal A canção se chama Tico no tubal 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 E aí